Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e vou resolver agora a questão 175 do Enem 2013, prova cinza. Em um sistema de dutos, três canos iguais de raio externo, 30 cm, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior de medida R. Então está aqui o raio externo, 30 cm, e aqui o raio maior de medida R. Para, posteriormente, ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaço de metal conforme a figura. Então está aqui a distância de 10 cm. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3, ou seja, quando aparece uma raiz de 3, nós vamos substituir por 1,7. O valor de R em centímetros é igual a... Eu vou traçar aqui algumas medidas nessa circunferência. Podemos visualizar que, de A até C, nós não fazemos a mínima ideia de quanto mede. De C até D, mede 30 cm e de D até E, 10 cm. A medida de A até E é o R. A medida de B até C é 60 cm. Por quê? De C até K, 30 cm, porque é o raio dessa circunferência. E de B até K, também 30 cm, porque é o raio dessa circunferência aqui. Então, BK, 30, com mais KC, 30, vai dar os 60 cm. Vamos encontrar agora a medida do segmento BA, que é igual à medida do segmento AC, aplicando a lei dos cossenos no triângulo CAB. Eu descobri que esse ângulo A aqui mede 120 graus. Como que eu descobri isso? Descobri isso porque o triângulo CBO é equilátero. Ou seja, os ângulos BO e C medem 60 graus cada. Então, 60 graus aqui, 60 graus aqui e 60 graus aqui. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo plano é igual a 180 graus. E aí, eu estou dividindo esse ângulo C em dois ângulos de mesma medida. Se tudo medir 60 graus, essa medida agora aqui, do ângulo BCA, vai medir 30 graus, que é a metade de 60. O mesmo acontece aqui no ângulo ABC. Aqui também mede 30 graus. Então, se eu tenho 30 aqui, mais 30 aqui, 60. Quanto é que falta para 180? 120 graus. Então, a medida do ângulo BAC, que eu chamei simplesmente de medida do ângulo A, é igual a 120 graus. Então, quando eu tiver aqui o ângulo A, eu vou substituir por 120 graus. Vou aplicar agora a lei dos cossenos no triângulo BAC. A lei dos cossenos é essa daqui. A². Esse A é o lado oposto ao ângulo que estamos trabalhando. Ou seja, se eu estou trabalhando com o ângulo A, o A é o 60 centímetros. Então, A² igual a B² mais C² menos 2B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. O AC e o AB, que tem a mesma medida, eu chamei de X. Então, no lugar aqui de B e C, vou colocar X. Então, vai ficar A², é o 60², igual a X² mais X² menos 2 vezes X vezes X, porque o B é X e o C também é X, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que mede 60 centímetros. Então, o cosseno de 120. 60² é igual a X² mais X², 2X². X vezes X, X². Então, menos 2X² vezes, isso aqui é um pontinho, vezes, o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2. Aqui, como nós descobrimos isso no ciclo trigonométrico? 60 graus. O cosseno é a projeção desse raio na abcissa. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. E o cosseno de 120 graus é o simétrico, menos 1 sobre 2. Então, substituir aqui o cosseno de 120 por menos 1 sobre 2. Vou fazer a continha. 60² igual a 2X² menos... Menos com menos mais. Então, está aqui esse mais. E esse 2 dividido por 2, simplifiquei, dá 1. Então, 1 vezes o X². Lembrando, menos com menos aqui é mais. 60² é igual a 2X² mais 1X², 3X². 60² é 3.600. E isso é igual a 3X². O 3 está multiplicando o X, vai para o outro lado dividindo. Aí está ele aqui dividindo. 3.600 dividido por 3, 1.200. E isso é igual a X². 1.200 é a mesma coisa que 400 vezes 3, não é? 400 vezes 3 não é 1.200? Vou escrever assim. E aí, está o quadrado aqui? Então, agora vai vir para cá a raiz quadrada. A raiz quadrada de 400 vezes 3 é igual a X. Perceba que o X já não está mais ao quadrado. A raiz quadrada de 400 vezes 3 é igual a raiz quadrada de 400 vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 400 é 20. E o raiz de 3, ele manda considerar aqui igual a 1,7. Então, 20 vezes 1,7 é aproximadamente o valor de X. Fazendo essa continha, X é aproximadamente igual a 34. Então, descobri o valor de A até C. Mas ele pede aqui o valor de R. O valor de R aqui vai ser do A até C, mais de C até D, mais de D até E. Coloquei aqui. R vai ser, então, ao X, mais do C até o D, mais do D até o E. O X descobrimos que é aproximadamente 34. Do C até o D, já sabemos que é 30. Do C até o D, 30. E do D até o E, 10. Coloquei aqui, 10. Somando, teremos que o raio é aproximadamente igual a 74 centímetros. Alternativa C. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.